e bem-vindo virginianos aqui no canal muito obrigado pela sua visita estamos aqui para saber como será agosto para vocês aí virginiano no amor vamos saber como será a primeira e a segunda semana de agosto muita energia positiva se você é novo no canal quiser deixar sua energia positiva aí assinando o nosso canal importante deixando né seu like então a primeira e a segunda semana de agosto se inscrever no nosso canal ajuda o nosso canal a crescer ok então a carta do cachorro saiu na primeira semana e na segunda carta da mulher carta do cachorro apresenta fidelidade então vocês aí virginiano em relacionamento é um momento de amadurecimento aprofundamento ainda mais um relacionamento de vocês vocês também está focado em sonhos e projetos aí do casal então muito sucesso no amor e nos negócios para vocês e virginianos segunda semana de agosto no amor que caiu a carta da mulher favorecer as mulheres do signo de virgem dizendo que vocês a solteiras aí tomou muito sedutoras viu com a respeito de liberdade não pode também tapetando atraindo pessoas importantes na vida de vocês para o coração viu o trabalho com o filho da energia positiva a virgem anos a primeira segunda semana de agosto e saiu a carta aqui da torre e a carta para você das estrelas bom que duas cartas distintas né a primeira semana aqui de agosto no trabalho sua carta da torre representa a reclusão você desempregada e tá um pouco desanimado nesse momento né mas ela representa também aprendizado na vida de vocês então não desista virgem não deseja de estudar porque quando chegar o momento certo você terá sucesso na seleção de trabalho quem sabe já na segunda semana aqui de agosto porque a carta das estrelas fazer luz proteção divina ela fala de sorte sucesso ok então pode captando aí para você uma luz no fim do túnel para que tá empregado também ou pode pintar propósito para vocês aí aí vem até mudança de função e com isso também aumenta os salariais aí para vocês virgillianos a saúde a energia positiva a primeira segunda semana virgillianos a carta da âncora e a carta da força e carta da âncora primeira semana de agosto fala de solidez firmeza monte muita disposição nossa saúde e você tá focado em se cuidar e tá no caminho certo virgillianos tanto que saiu aqui ó a carta da foice ela fala você colhe o que você planta então você tá no momento em muita saúde tá aprendendo a se cuidar tá no caminho certo ok vamos saber agora como será o amor para vocês virgillianos na terceira e quarta semana de agosto muita energia positiva para vocês a terceira quarta semana a carta das montanhas ea carta das nuvens ou duas cartas pede alerta para vocês virgillianos no amor bom terceira semana que a carta da das montanhas fala a fase desafiadora para vocês principalmente vocês em relacionamento né mas ela fala de aprendizado né talvez ações e projetos de a gente tem que ter paciência para tudo acontece no momento certo ok então com certeza em breve pode acontecer de vocês quarta semana aqui só a carta das nuvens representa confusão mental vocês em relacionamento tá pensando assim né tá um pouco aéreo né então isso pode afetar o relacionamento seguinte ponto né talvez um parceiro ou parceira tá pensando que você não tá demonstrando interesse por ele nessa quarta semana aqui de agosto ou por ela né mas assim como toda nuvem passageira tudo voltará seu eixo viu para não afetar seu relacionamento o trabalho vamos lá virgillianos, mãos de energia positiva terceira quarta semana essa é a carta do mensageiro e a carta aqui da árvore a gente tá falando da área do trabalho né carta do mensageiro representa novidades à vista viu para virgillianos de você empregado com desempregado pode estar pintando acontecimentos inesperados na vida de vocês aí que possa levar você a sucesso financeiro e profissional tanto o que saiu aqui na quarta semana, virgillianos, a carta da árvore, a raiz forte, firme é o momento de colheira para vocês, viu virgilliano então posso estar entrando dinheiro extra na vida de vocês aí, viu, e sucesso saúde vamos lá virgilliano, muita energia positiva terceira, quarta terceira, quarta essa é a carta da raposa e a carta do homem, carta da raposa é uma carta que pede alerta para vocês na saúde virgilliano, com o que? com maus olhares, viu mas você tá num momento tão energizado toda uma energia positiva da sua vida, viu, você tá energizado sua alma, muita luz então tá despertando maus olhares, então a carta da raposa na terceira semana de agosto, pede atenção para pessoas próximas tentando roubar a energia de vocês mas como eu falei, vocês estão com muita força vão tirar estileta, viu, virgilliano quarta semana aqui, ó, a carta do homem favorece aos homens do signo de virgem, então como eu falei, normalmente muita vitalidade, muita saúde e vocês estão se cuidando certinho aí para manter a qualidade de saúde de vocês, ok feliz 2020